Tá todo mundo curioso e querendo saber como foi o Carnaguari de Ferreira Gomes. É isso que o Arte TV escolhe o melhor, o filé, o que é mais curioso, interessante, que dá mais emoção. Então, veja lá. É, logo cedo tinha pouca gente, mas agora o movimento tá realmente muito bom. É o sábado, é o segundo dia. Olha aqui, o pessoal traz até cadeirinha aqui, olha. Vem nas cadeirinhas aqui, tudo que cadeirinha, que é o prato, né? O braizão aí é o canto tradicional, mudou a posição de onde antes. Antes era nesse sentido, agora tá pra cá, tá? Muito bem, junto com a gente no Carnaguari, Ferreira Gomes, melhores momentos. Isto é, Verão Arte TV. Depois desse? Ah, depois desse, segundo eu saiba, vem o Festival do Pirarucu de Cutias, Expofeira e Festival do Abacaxi. Já pra setembro, é por aí. O público que tem, vou mostrar pra vocês, ainda melhora um pouco mais, né? Esse aí é o magistrado do Rio Araguari. O pessoal ainda tá na água, ainda tá no rio. Olha só. O público que tem, vou mostrar pra vocês, ainda melhora um pouco mais, né? Carnaguari. O público do primeiro dia, na sexta, com Alanzinho. Sempre a sexta-feira não é a cita-gente, mas o sábado é bem mais, sem comparação. Olha o pessoal que vem nas mesinhas, nas cadeirinhas, né? E aproveitam, né? Olha aqui, tudo é cadeirinha, cadeirinha. O pessoal que traz o Cooley, tomar uma cervejinha, né? Pois é, só, apenas, apenas começando pra acompanhar, né? Isso mesmo, vamos aproveitando tudo isso, né? Do melhor do Carnaguari. Galera que faz o som aí, olha, a sonorização. É a galera que traz o Cooley, olha. Por enquanto, tá no som. Daqui a pouco, vem a escolha da rainha. Vamos aguardar. Tá só no som. Dá um 380, pra vocês possam ver melhor. Olha aí, um 380. Ferreira Gomes, Carnaguari. O público começa a chegar em peso, hein? E cada vez mais. Com a gente, supermercado em Santa Lúcia, do Mestilar. Prefeitura de Ferreira Gomes. Ducas Veículos, novos e seminovos. E ponto das festas, ali na Antônio Coelho de Carvalho, com a Tiradente no centro de Macapá. É a ponto das festas. E Pororoca e Puriti Hotel, vindo a Ferreira Gomes, hospede-se do Pororoca e Puriti Hotel. Isto é, Verão Arte TV, no Carnaguari. Ferreira Gomes. Um colega aqui de imprensa. Salve a mídia. Salve aqui as famílias, aí. Muita gente. Olha só. Pra vocês verem e sentirem notarem. Pessoal dos bombeiros, aqui. Muito bem. Só começando. Para o melhor do Carnaguari. Muito bem. Muitos trazem as cadeirinhas, olha. As cadeirinhas aqui, o Cooley. Muita gente. Muita gente. Muita gente alegre, feliz, bonita, curtindo. Aproveitando. Daqui a pouco a escolha da Rainha. É instante. Aguardem aí. Muito bem. Galera aqui, olha. Que tão aqui. Muito bem, a galera que tá aqui. Muito bem. No melhor do Carnaguari. Bota a mãozinha pra cima aí. Aquela mulher que tá sofrendo. Traz o nenenzinho ainda. Eu baixinho, o nenenzinho aqui. Olha lá. É? E agora? Como é que é? Eu tô beijando sem querer ser beijado. Era pra ser você comigo aqui do lado. Eu tô na bagacena meu. É isso. Isso aqui o causal polêmico conhece. Você poderia estar bem melhor. Irrô. O erro não vai ficar. O erro não vai ficar. Nesses momentos especiais de Carnaguari. Ferreira Gomes. Você que não veio, tá em casa, tá na sua casa, tá de bobeira. Não sabe o que tá perdendo. Caraguari, Ferreira Gomes, três dias. Nós estamos no segundo dia. Tá certo? Obrigado. O prefeitura municipal de Ferreira Gomes. Todo é claro, sempre no coração da gente. Supermercado Santa Lúcia, presente no seu jeito de viver. E Lucas Vigo, salvo desse seminólogo da Vardano com você. E Macapala, no Laguinho, hein? Tenho o seu. E agradecendo a Penhurt Cruz, qualidade em frutas, verduras e legumes no Buritzao. Não é qualquer um que tenha salva do rizade, em frutas, verduras e legumes. E hotel, pororoca e Buritzao. Vindo a Ferreira Gomes. Os créditos, pororoca e Buritzao. Daqui a pouco tem a escolha da rainha do Carnaguari. Vamos aguardar. Volta um pouquinho, hein, prêmio. Acompanhe. Pelas momentos aqui na TV. Nós estamos pelo YouTube, Facebook e Instagram. Aí no make-off, enquanto não começava o concurso, a escolha da rainha do Carnaguari, de Ferreira Gomes. O pessoal nos embalos aí, dançando curtinho até o baixinho. Olha aí, baixinho. Levando aí. Isso já é na parte do início da noite aí. Início da noite? Não, não. Isso já era umas 21 e pouco já. 21 horas, 21 e 30. Por aí, na orla aí de Ferreira Gomes. E o público, cedo, quando nós estivemos lá, quase 19 horas, 7 da noite, era pouquíssima gente. Eu acho que lá atrás nós até mostramos essa cena. Mas a partir das 22 horas, por aí assim, aproximadamente. Aí, olha aí. O público. O grande público se fazendo presente. Já estava igual. Vamos passar. Lembrando que não fazemos a live. A live é coisa de anos atrás que nós fazíamos. Mas nada contra quem faz. Cada um no seu quadrado. Tá certo? Vamos lá. Carnaguari. Melhores momentos no programa Arte TV. Agora sim. Vamos ver a escolha da rainha do Carnaguari, de Ferreira Gomes, na telinha. Aí é Kathleen Oliveira. Carnaguari, Ferreira Gomes. Verão, Arte TV. Com a gente Pororoque Buriti Hotel. Vindo a Ferreira Gomes. Hospede no Pororoque Buriti Hotel. Domestilar. Sempre no coração da gente. Supermercado em Santa Lúcia. Presente no seu jeito de viver. Arte TV. Todo dia. YouTube. Facebook. Instagram. Senhoras e senhores. Ketley e Kawane de Cássio Oliveira. Vamos aplaudir. Aqui Rodrigo Silva. Os patrocinadores da Ketley. Panificadores de Atacar. Ateliê Neto Soares. Xingão. Errani Rocha. Raul Leão. Rodrigo. A beleza das mulheres de Ferreira Gomes. Olha o novo cinegrafista da Gênesis HD. Parabéns pela aquisição aí, Nildo. Fazendo bico aí o Helso Cardoso. Olha aí. Nosso novo cinegrafista aí. Trabalhando de um colombiano. Está atrás dele. Se fez presente. Na hora do concurso da rainha. Muito legal. Não tira ele das barras. Cara, né? Guarida. A camisa 10 da moda é a Estilo Esportes. Aqui tem a camisa do time do seu coração, hein? A sua família todinha na torcida. Moda esportiva. Além de moda tradicional. Calçadinhos, bermudas, shorts, blusas, moda íntima e um super paredão de 20. Qualquer peça a 20 reais. No atacado e no avarejo. Estilo Esportes. Dos cartões até seis vezes sem juros, hein? Avenida Cândido Mendes com Guaracin Nunes. Centro Estilo Esportes. 9125-4892. Alô, alô. Alô, alô.